Ó, seguinte, vamos começar já com uma bomba! Revira a volta no caso da herança do Chico Anísio. Um dos filhos está excluído da partilha de bens e é justamente em que a gente conhece o seu boneco. Mostra o seu boneco aí. Aí as paradas aí. Agora eu vou pra galera. Enche a tela pro pessoal lembrar que é o seu boneco. Seu boneco me lembra você. Ah, é? Por quê? Não sei, por causa... Às vezes me lembra. Ah, é? Verdade. Lombardi, você que é um imitador nato, como falava o seu boneco? Eu tô com fome, tô com fome. Eu quero comer, eu quero comer. E eu vou pra galera. A imitação foi boa, não foi boa? Conta essa história pra gente. Peraí, caiu o negócio. O negócio é o microfone. É o negócio dela é o microfone. Não tem vida própria. É o seguinte, ó. Tá fazendo seis anos, fez seis anos que o Chico Anísio morreu. Certo. E ainda tem uma briga aí entre os sete dos oito filhos dele e a ex-mulher, que é a Malga de Paula. Certo. Eles brigam pelo patrimônio do Chico Anísio. Hum. A Malga... Essa aí, ó. Essa daí, ó. Bonita, né, Lombardi? Linda. Seu número. A Malga perdeu o cargo de inventariante pra Bruno Mazeu, que é um dos filhos do Chico Anísio, e ela não pode mais administrar os bens dele, do Chico Anísio, do marido. E segundo o jornal O Dia, que é onde saiu essa história, o Chico deixou uma dívida, a Malga vive com uma pequena pensão e deve mais de 400 mil de IPTU, de alguns imóveis deixados pelo Chico Anísio. E ela não estava deixando... Ela não estava repassando pros filhos do Chico Anísio os valores referentes a direitos autorais e alguns aluguéis aí de imóveis. Quer dizer, tem uma briga aí entre a mulher do Chico Anísio quando ele faleceu e os filhos, que não são poucos. Os filhos, que não são poucos. São sete dos oito filhos. Tá, e essa história agora envolvendo o seu boneco? Ah, e essa história que é a mais cabeluda. Certo. Como ele chama o seu boneco mesmo? O Lug de Paula. É Lug. Lug. Ah, o seu boneco chama Lug. Lug de Paula, o seu boneco, que fazia o seu boneco na escolinha do professor Raimundo, ele ficou de fora do testamento. Por quê? Por que que ele ficou de fora do testamento? Porque na época que fizeram esse documento, que foi feito o testamento, ele e o Chico Anísio estavam brigados. Não. Inclusive, ele nem foi ao enterro do pai. Nossa, que loucura isso. Babado, né? Esse aí, de cabeça sobre si? Não, 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 esse é o Bruno Mazeu. Ah, tá. Esse é o Bruno Mazeu. O seu boneco é o... Deixa eu pegar uma foto aqui do Lug, sem a... É, porque eu não lembro dele sem a... Sem ele transformado de seu boneco. Ô, Fabíola, que confusão, então. É, então. Aí deixou um dos filhos, que é o... Seu boneco ficou de fora do testamento. Mas agora, a gente estava analisando isso hoje, ele tem direito, viu? Mesmo ele tendo sido excluído, mas ele tem direito a uma pequena fração. Se ele entrar na justiça, ele consegue? Isso, ele tem direito. É, ó, tem uma foto, achei uma foto dele aqui, ó, sem a roupa do seu boneco. Aí, ó, muito parecido com... Com o Lulu Santos, né? Que Lulu Santos? Parecido com o Chico Anísio e também com o Bruno Mazel. Bom, os filhos todos do Chico Anísio têm a cara com as telas. É verdade, é verdade. Chico Anísio, pra mim, um dos maiores artistas de todos os tempos. É só o que a gente não vê, são os dois filhos dele que moram em Nova York. Esses dois a gente quase não vê. Com a Zélia, né? Os filhos da Zélia. É verdade, é verdade. Fiquei com pena agora. Fiquei chateada. Por quê? Pelo seu boneco. Sério, eu tô rindo porque eu dou risada mesmo, né? É porque aí ele não vai conseguir a merenda. Fiquei com pena.